Eu sou o Lupe Infinito, eu sou o Junior Danetti e estamos no último vídeo aqui na nossa cobertura da CS 2023. No começo desse vídeo eu quero avisar a vocês que nós vendemos o Lupe Infinito para a Ellen Plus. O quê? E a... É, ué. O papo é esse? Deixa ele lá com o Twitter. Avisar de quê? Pagando bem? Ué, pô. Eu não uso o nosso nome aqui, ué. Ah! Ele comprou, você entendeu? Uma piada é essa. Bem bolada. Nós estamos gostando aí, Yuri. Nós estamos aqui no Las Vegas Convention Center para o nosso último vídeo aqui na CS 2023. A despedida, depois de uma cobertura um pouco atípica, né? O que a gente estava de férias, atrasou um pouquinho os vídeos, mas rolou. A gente publicou aí um conteúdo bem bacana. E agora a gente vai mostrar aqui no final, como curiosidade, aquele túnel do Elon Musk, né? Que é o Vegas Lupe que está rolando por aqui. Eu estou prometido, né? Esse túnel. Na verdade, a gente já fez outras coberturas aqui e vinham falando sobre, ah, vai ter um túnel. A gente foi prometido de uma forma diferente também. A gente cobriu isso no Loopcast. A promessa, na verdade, é essa que vocês estão vendo. Era algo muito mais futurista. Você tinha uma plataforma que descia o carro e aí o carro ia pelo túnel, aí depois essa plataforma subia. E não é bem isso que rolou, mas a gente vai mostrar. Então, aqui o que nós temos é o mapa, hoje, desse sistema. Então, ele tem basicamente cinco estações e elas são muito próximas umas das outras. Nós estamos aqui, ó, na estação central, a Central Station. E aqui a gente tem a estação sul, também no Convention Center. E o mais legal é essa daqui que vai para o oeste. Daqui para cá, é um pavilhão para o outro. A gente leva mais ou menos 20 minutos a pé, andando até lá. Com esse sistema, é dois minutos. E aí a gente tem mais duas estações ali, dois hotéis. E a ideia, né, vai ficar bem legal quando eles colocarem isso conectado com o aeroporto. Aí fica legal pra caramba. Então, é isso que está rolando aqui esse ano e é de graça. Você está aqui no centro de convenções, é só usar. Bom, eu quero usar. Você não usou ainda, eu quero usar. Você falou, o livro já foi. Eu ainda não conheço. Então, vocês vão presenciar. A minha reação não pegou, nem desce a escada rolante, nada. Posso falar uma coisa pro senhor? Gerencie as expectativas. Vamos lá. Então vamos lá, vai mais uma questão. Bom, nós temos aqui então a entrada da estação, que nada mais é do que uma escada rolante. E você viu ali como funciona, né, Nanete? Você tem que escolher pra onde você vai. Quase cair aqui. Você tem que escolher pra onde você vai. Você fala e aí você entra no carro correspondente, o Tesla. Então, tá escrito ali, inclusive, olha lá. LBCC Central Station. Isso. Joy to Ride. E assim, basicamente, não tem muito o que você ficar escolhendo nesse momento, porque só tem dois lugares. Você vai pro sul, ou você vai pro norte. Olha lá. O 10 vai pro sul, de 1 a 9 vai pro west. E olha aí, uma estação cheia de RGB. Hello? 3, yes. 3 to west. 9. Vai lá lá. Aí viu, falei ali pra ele que a gente vai pro oeste. Ele falou, ó, 9. Ó, 3 ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Ok, tamo aqui dentro. West, right. A gente entrou aqui no Tesla, o Tesla normal, o carro, e aí o carro vai pelo túnel. Mostra o túnel aí. Vai ter o outro, mas não é isso. É, ele vai dar a volta aqui agora. Cheio de RGB o túnel aqui, a situação que você achou? Então, eu achei que não precisava, né? Não precisava de tanta RGB. Os RGB, acho que exagerou. Ah, é em Las Vegas, né? Las Vegas e também dá uma gamificação ao negócio. Aí você tem o túnel, ó lá. O carro entra no túnel e vai embora. Dá uma acelerada. E é ele que controla mesmo, não é isso? Não, é tudo automático. Ah, ele não foi a mão mais? Ele só acelera? Tá, tá, eu vou perguntar pra ele. Então, quando você está conduzindo esse carro, você está conduzindo o carro? Sim, senhor. Sim, você está? Ao contrário da opinião popular, é, na verdade, 100% eu agora, até o tempo. O que ele falou foi que é ele que está dirigindo até eles construírem todas as estações. Aí vai ser automático. Então, por enquanto, é ele que está fazendo automaticamente. Mas ele ainda tem ali o painel, né? Com o autopilot indicando ali os sensores e tudo mais pra não ter nenhum acidente. É, até mostra que tem coisa dos quatro lados e está perto da parede dos quatro lados, né? É, exatamente. E aí, olha só, menos de... Por quê? Não deu o quê? Deu um minuto isso daqui? A gente já chegou na outra estação. E uma curiosidade é que, assim, vocês viram quando a gente estava ali descendo a escada rolante, Boring Company, na camiseta do pessoal, que é a empresa do Elon Musk de cavar. Ele queria fazer isso, mas não tinha nenhuma empresa que fizesse. E ele abriu a empresa. Exato, ele falou, aí abriu a empresa. Aí, ó, chegamos aqui na estação West. E aí, ó, vamos lá, vamos achar o nosso slotzinho. Obrigado, amor. E a mochila que eu levei esses dias todos aqui, ó. Olha, tá bom. Muito bem, onde que sai? Tá mandando a gente embora aqui. É, me expulsando aí. Uma curiosidade que eu tô falando da Boring Company. Muito louco, né? Que é um verbo boring, que é aquele verbo de chato, boring. Mas também é um verbo, quer dizer, o verbo não. O verbo é cavar. Mas também fez jus ao passeio. É isso. Fez jus ao passeio. Quem olhava aquele vídeo, que achava que era nosso, é o futuro chegou, viu que é apenas um túnel, que cabe apenas um carro. É isso. É, eu tô passando, eu acho que é bem normal. A claustrofobia pira ali embaixo também, se o carro quebrar, hein? Ficou com medo. E aí, nós chegamos no novo pavilhão, que tá sendo construído aqui, ó. Ó o Las Vegas Convention Center gigantesco lá atrás. Esse é o West. Esse é novo. Ele foi inaugurado no ano passado, mas não tinha muita coisa ainda. Aí, esse ano, começaram a migrar alguns dos pavilhões que estavam lá do outro lado pra cá. Esse pavilhão é maior que todos os outros juntos. Eu acho que eles vão centralizar tudo aqui, hein? Lembrando, gente, que a CES é a maior feira de Las Vegas. Las Vegas é a cidade que mais recebe feira nos Estados Unidos. Não sei se no mundo acredita que sim, mas a CES é a maior de Las Vegas. Então, realmente, a CES é grandeza e tá crescendo a cada ano, né, cara? É, é isso aí, é isso aí. Ó, a gente podia ter pego o Tesla que abre as portas pra cima, lá, o do Breno. Olha lá, ó. O cara tá até mais feliz. Olha lá, tá até levando um bagulho ali, um carrinho de rolimã. Ah, e assim, o trânsito aqui ao longo do dia, é assim, você tá liberado, todo mundo pode pegar esses carros pra ir ou voltar. A gente veio aqui, estamos no West Hall, não temos nada pra fazer aqui, então a gente vai voltar agora, né? É, porque a gente só veio pra mostrar pra vocês mesmos o passeio, vocês viram que a minha expressão não teve tanta diferença, né? Porque eu ganhei de carro. E eu abisi pra se gerenciar as expectativas, né? Mas vamos botar lá aqui, vamos ver se a gente... Botei mais duas horinhas de feira pra feira acabar. A gente pica até o final, entendeu? É verdade. Bom, já foi embora, a gente tá aqui sofrendo. Por quê? Você é trouxa. É verdade. Agora a gente vai pegar o mais chique, olha lá. E agora a gente vai de... Uhul! Aí sim, hein? Eu gostei, filho. Olha aqui. Um abraço, Breno Márcio. Um abraço, Breno. Ai, meu Deus. Se um dia fui pobre, não me lembro. Eu achei o carro muito mais legal do que o passeio aqui, o vídeo. Eu nunca tinha entrado nesse carro. Eu entrei uma vez numa loja. É? Nunca dei, sim. Eu entrei uma vez quando o Breno foi lá no loop, mas... Ah, é? Nunca vi ele em movimento, né? Olha, Brasil. E aí estamos mais uma vez aqui pegando o passeio de volta. Mostra lá o túnel, David. Vamos mostrar o... Mostra o gameplay aí. Aí mais uma vez, ó, você tem a entradinha. E eu vou perguntar pra ele também sobre como é feito o controle. E por que só o Model X tem essa porta atrás? Eu não sei. Esse negócio ali. Olha lá, entramos no túnel e acelerou. Olha, eu quero até meio que solta o volante. Vou perguntar pra ele. Let me ask you something. Are you steering the wheel right now or is it automatic? I'm steering. Oh, you're in control of everything? Yeah, they won't let us use the autonomous features. Ah, ok. I don't know why. Ele falou que eles não deixam usar os recursos autônomos, não sabe porquê, mas ele está controlando, sim. Então, todos os carros são aí com piloto manual. Aí eles põem essa tipo de tartaruguinha ali, pra você sentir o pneu ali chegando nela, que é o teu limite de chegar perto da parede. É, é um túnel bem apertadinho mesmo, como vocês estão vendo aí. Tem esses LEDs RGB, né, iluminando aí o túnel todo. Agora, pergunte pra ele por que que só tem só os Model X que tem essa placa de metáfora. E, let me ask you something, why only the Model X has this accessory on the back? Because it can carry scooters. Ah, cool. Yeah. Ele falou que é pra carregar scooters. Wheelchair, scooters. Patinetes, bicicletas, etc. Thanks. Olha, vai abrir a porta da esperança? Olha só. Ei, bravo. Aí é a pontinha dele. Nice, thank you. E o gordo agradece, porque é fácil do gordo. Olha, eu achei a situação bonita. Achei legal. Está bem Las Vegas o negócio. Mas, assim, não é aquilo que tinha sido prometido, né? A gente imaginava algo muito mais tecnológico, mais futurista, do que apenas um túnel que passa um carro só. Olha isso. Saúde. Eu. Olha só. Isso é mais uma promessa. Tem goteira aqui. Está pingando água. É mais uma promessa não cumprida na internet. Ah, normal, né? E promete que a gente não está... Mas o que o povo falou quando a gente falou? Ele falou do Twitter? Ele faz o que ele quer. Ele falou do que ele quer. É dele. É dele. É dele. Ele muda a promessa. É tanto dele. Eu só acho que seria mais prático a gente ter, assim, uma tecnologia que... Não, não. Ela já está muito futurista, né? Ela já está há algum... E é, inclusive, no Brasil, chamada metrô ou trem. Porque, olha isso. Olha o trânsito de carro saindo do túnel. O trânsito de carro se promoveu a... Claro. Aqui é um show, né? Aqui é um show. Aqui é um show. Olha a grana que foi fazer esse estúdio pequenininho. Mas é isso aí, pessoal. Um vídeo diferente contando um pouco da experiência aqui em Las Vegas durante a CS 2023. Nosso último vídeo. Nosso último vídeo. Acabei de levar uma goteira. Viu? Tem goteira. Tem goteira aqui. Parabéns, senhores. Manchete. Túnel do Elon Musk tem goteiras. Este vídeo, em particular, está sendo gravado como? Com... iPhone. Com iPhone. Eu gravei um vídeo com iPhone já no meio do evento. E a gente está pensando em... Ah, larga a mão. Fazer uns vídeos com o celular. Olha lá. Largar isso aqui. O cara vem com tripé. Vem com gimbal. Olha. Ronin aqui. E aí, eu aqui com tripé, câmera também. E, às vezes, a gente fica muito preso a esse preciosismo da qualidade técnica. E perde oportunidades ou momentos divertidos como esse. É isso aí. Se você gostou de um vídeo como esse, descontraído aí, esse assunto comigo aqui na CNS, esse celular que nos ajuda a crescer essa plataforma maravilhosa ou não, que é o YouTube, né? E, por favor, esse é o que eu acho que tem o canal que tem isso agora. Eu acho que clica no sininho para verificar o que eu faço. Final, um agradecimento à LG e à Samsung. Eu vim à convite da LG, da NET veio à convite da Samsung. E também aos patrocinadores desse evento, Thermaltake e Tramontina. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu. Até a próxima. Vocês tinham que ver a expressão do Nanete durante o passeio. Ela não mudou realmente. Nem avisando para gerenciar as expectativas. Nem assim ele estava preparado para o que foi esse rolê, né? Foi? Ah, para mim... Beleza. Eu acho que é muito legal. Tchau, tchau.